Bom pessoal, esse vídeo aqui é um alerta para quem é microempreendedor individual ou está pensando em ser um microempreendedor individual, tá? E é um alerta para dizer que tem vários sites aí falsos que acabam pegando o seu dinheiro sem você perceber. E eu, sem querer, fui uma vítima de um golpe desse, mas deu tudo certo. Eu consegui fazer o banco estornar o meu dinheiro que eu havia pago aí para fazer o imposto de renda obrigatório anual para quem é microempreendedor individual. E eu sou desde 2010, ou seja, não é a primeira vez que eu faço o imposto de renda do MEI. Mas esse ano, sem querer, eu acabei entrando num site falso do MEI e acabei pagando aí um boleto sem precisar, achando que havia mudado a lei, né? que agora você seria obrigado a pagar para fazer o imposto de renda obrigatório. O que não é verdade, não precisa pagar. Então acompanha esse vídeo aí que eu vou mostrar o site falso, além de outros, e vou mostrar como eles induzem você a acreditar nisso, se você não prestar atenção, que foi o meu caso aí. Bom, pessoal, primeiramente, esse aqui é o site oficial do MEI, tá? Eu não sei como eu estava ontem no caso, que foi o que aconteceu comigo, que eu não percebi que eu estava no site errado, tá? Às vezes foi afobação, né? Eu havia acabado de fazer o meu relatório anual de despesas brutas para poder entregar na declaração do imposto de renda obrigatório do MEI. E aí, naquela correria, acabei entrando num site errado, tá? Que não era o site oficial. Esse site que está aqui na tela é o site oficial. Observem aqui no endereço, eu vou dar um zoom aí para vocês, www.portaldoempreendedor.gov.br Fique atento que o site oficial tem o gov.br, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz, como que eu cometi esse erro de entrar no site errado, tá? Eu vim aqui no Google, tá? Pesquisei aqui, ó, por microempreendedor individual, beleza? Acabou entrando, ó, aparecendo o site errado, tá? Eu entrei no site errado, agora ele não está aparecendo aqui, mas eu vou colocar só microempreendedor aqui, ó. Aqui, ó, acabei entrando nesse site aqui, tá? Esse aqui, o site oficial, quando você digita microempreendedor, aparece mais embaixo, ó, que é esse aqui, mas eu, um descuido, uma pressa, acabei entrando aí no site errado, que foi esse aqui que está aberto aqui já, tá? Esse site aqui, ele é um site falso, ele é um site que te induz a acreditar que é um site verdadeiro, tá? O endereço, depois que eu havia pago o boleto, eu percebi que estava errado, tá? E na hora que você vai fazer a declaração do imposto de renda, aqui, ó, declaração anual, aqui em cima, você tem a opção de fazer a declaração, tá? E aí ele informa aqui, ó, que você tem que pagar, né? Ó, você vem aqui, ó, que você tem que pagar pra fazer o imposto de renda, tá? E na hora que você preenche esses dados aqui e vem aqui em fazer a declaração, aparece lá um boleto ou um cartão de crédito pra você selecionar lá o seu cartão, informar os seus dados e pagar, beleza? Eu acabei não percebendo isso e acabei pagando um boleto, tá? E assim que você paga o boleto, ele te envia um e-mail, tá? Eu vou mostrar o e-mail aqui, ó, ó, esse aqui, ó, te envia um e-mail falando que você agora, se você quiser ser um MEI novamente, né? Ele te manda um e-mail pra abrir novamente o MEI, que é o Micro Empreendedor Individual. E aí você acha que deu certo, mas aí eu suspeitei porque eu nunca tive que pagar, né? Infelizmente, eu suspeitei depois que eu paguei, tá? E aí que eu acabei descobrindo que o portal do MEI correto, oficial, é esse aqui. Aí o que eu fiz foi imediatamente entrar lá, ligar pro meu banco e eles conseguiram estornar o valor, beleza? E aí eu consegui recuperar aí o meu dinheiro aí, né? Nesse caso. E aí, no e-mail, eu recebi ontem à noite, ó, que está em aberto, ó, pagar taxa em aberto, ou seja, eles continuam mandando e-mail pra mim falando que eu não paguei, né? Ou seja, é um golpe isso daqui, tá? Então, eu fiz esse vídeo pra alertar, tá? Pra vocês aí. E o site oficial é esse aqui. Eu vou deixar na descrição o link do site oficial vai estar lá. Site oficial do empreendedor individual, do microempreendedor individual, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês alguns sites falsos aí que eu descobri logo depois. Além, deixa aqui. Esse aqui é um site falso, tá? Que induz a pagar, pra abrir o MEI, apagar, para alterar, acredito eu, e pra cancelar também e pra enviar a declaração anual, beleza? Então, mais um site falso, ó. Esse aqui é falso, o endereço vai estar na descrição com o nome Sites Falsos do Microempreendedor Individual, tá? Esse aqui é um site falso e esse aqui também é um site falso que te induz a pagar pra abrir o MEI, pra fechar o MEI, pra enviar a declaração, beleza? São sites falsos. O site oficial, que é esse aqui, não precisa pagar nada pra abrir, pra fechar e pra fazer declaração. A única coisa que você tem que pagar é por mês o imposto lá do INSS, tá? Que no caso é esse aqui que eu vou mostrar aqui, ó. Pague a sua contribuição mensal, tá? Essa aqui é a contribuição certa pra você pagar. Não precisa pagar mais nada. Nem pra abrir, nem pra fazer imposto de renda e nem pra fechar o seu MEI, pra dar baixa no seu MEI. Não precisa pagar, tá? E aí eu vou ensinar vocês aqui a denunciar, tá? Pra denunciar, vai ter o link na descrição. É esse site aqui do próprio Google, tá? O que é uma coisa estranha, porque o Google te indica os sites falsos, né? O que é impressionante, né? Visto que basta você pagar pra ter o seu site listado nos primeiros anúncios da busca do Google, tá? Mas você pode vir aqui no site, nesse site aqui e denunciar. Então eu vou denunciar esse site aqui, ó. É só pegar o endereço dele aqui, copiar. Vim aqui no site, que eu vou deixar na descrição como site para denúncia de página phishing, tá? Então aqui eu colo a URL do site. Essa aqui é a URL. Marco aqui que eu não sou um robô e coloco aqui, ó, um texto informando sobre esse site. Detalhes adicionais. Eu coloquei o seguinte. Site falso do MEI microempreendedor individual te obrigando a pagar para abertura de um CNPJ como MEI, envio de imposto de renda e fechamento de conta MEI. Esses serviços não são cobrados pelo governo federal brasileiro. Então você coloca essas informações e envia a denúncia, tá? O que eu vou fazer aqui agora é enviar a denúncia. Relatório enviado. Vou enviar também desse outro site aqui, ó. Esse site também é um site que te induz a pagar. Olha aqui embaixo, ó, no final aqui, ó, da página. Fala aqui, ó, o valor aqui que ele vai te cobrar que não é necessário. Então eu vou voltar aqui no site de denúncia. Vou colocar o outro endereço, tá? E vou marcar que não sou um robô. E vou enviar a mesma coisa que eu enviei aqui, ó. Enviar denúncia. Beleza. E eu recomendo você também a fazer isso, enviar esse vídeo aí pros seus amigos que são microempreendedor individual ou estão pensando em abrir um MEI com CNPJ. Beleza? Bom, então é isso aí, tá? Fica aí o meu alerta. Ainda bem que eu consegui fazer o estorno do débito lá, do boleto que eu paguei, tá? O que me preocupa é que eu forneci informações pra esse site. Não sei se vai dar alguma coisa. Eu espero que não. Visto que pra encerrar o MEI, você precisa de entrar com uma senha. Um login e uma senha. Que você cria na hora de fazer o seu cadastro do MEI. E eu nem me lembrei disso na hora. E acabei caindo nesse site falso aí, nesse golpe, tá? Então, compartilha aí com os seus amigos que estão pensando em abrir o MEI pra acessar o link certo, que vai ser o primeiro da descrição aí. Os de baixo vão ser o link pra fazer a denúncia e os outros links mais abaixo vão ser os links dos sites falsos. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima.